Olá pessoal, tudo bem? Vamos utilizar as expressões vistas na aula anterior sobre impedância de entrada para projetar um dispositivo bastante importante na área de antenas. Esse dispositivo é chamado radome. Radome é uma camada dielétrica utilizada para proteger antenas. A palavra radome é uma contração de radar mais dome. Dome aqui no sentido de domo ou cúpula. Então, em português deveria se chamar radomo, mas é usual chamar de radome. Então, o nosso objetivo é projetar um radome. Nós temos aqui, então, uma representação simplificada de um radome. Aqui no meio tem uma antena. Essa antena vai emitir uma onda eletromagnética. Eu quero que o radome seja transparente à passagem da onda eletromagnética. Não quero que haja reflexão por conta da presença do radome. Ele tem que estar aqui para proteger a antena do clima, das intempéries, de passarinho. Pode ser para esconder a antena. Pode ser para melhorar a aerodinâmica, se a antena estiver instalada em um avião, por exemplo. Certo? Então, o radome também não pode introduzir perdas, além da reflexão. Então, é feito com dielétrico sem perdas. E o nosso objetivo, então, é fazer o projeto desse tipo de estrutura. Aqui tem algumas fotos. Então, aqui nós temos um radome com forma de bola de golfe. Dentro, é uma capa dielétrica. Ali dentro tem uma antena, uma antena de radar, muitas vezes radar de aeroporto, radar meteorológico. Aqui tem um detalhe em corte. Então, nós vemos a antena e a estrutura do radome. Nessa outra foto, nós temos uma antena parabólica. E ela está protegida, a sua parte frontal está protegida com o radome, uma camada dielétrica. E nessa última foto, nós temos um radome. Ali dentro tem uma antena, possivelmente instalada no bico de um avião, para melhorar a aerodinâmica. Então, a estrutura pode ser representada de maneira simplificada com essa figura. Nós estamos estudando em coordenadas cartesianas. Ela pode ser utilizada sem problemas. Então, nós temos o ar, o meio à esquerda, aqui dentro. O radome, a camada dielétrica, e na parte mais externa, ar de novo. E o radome tem uma espessura L, que nós devemos determinar quanto deve ser, para que o radome seja transparente à passagem das ondas. O meio 1, à esquerda, meio 3, à direita, são ar, então tem impedância de 377 ohms. O meio 2, entre eles, um sanduíche de duas camadas, que entre ar e ar tem uma camada, então, de radome, tem uma impedância de 377, dividida pela raiz de εr. Obviamente, o radome é um material não magnético. Como a permissividade relativa do radome é sempre maior do que 1, seria 1 se fosse ar, mas eu não posso utilizar uma camada de ar para proteger o ar, não funcionaria. O εr é maior do que 1, então, a impedância intrínseca do radome é menor do que 377 ohms. Essa informação vai ser utilizada mais tarde. Para que não haja reflexões nessa interface, é necessário que a impedância equivalente vista para a direita, que é a impedância de entrada, seja igual à impedância vista para a esquerda, que é a impedância do ar. Ou seja, εᵗ igual a εᵗ, que é igual a 377 ohms. Quanto vale εᵗ, a impedância de entrada? Bom, depende do radome, de sua espessura, e do meio 3, que é o ar. Substituindo os valores, então, meio 3, ar, 377 ohms, meio 2, eu não sei quanto vale, o eta 2, nem sei quanto vale a espessura, essa impedância de entrada tem que ser igual à impedância do meio 1, tem que ser igual a 377. Efetuando essa multiplicação aqui no numerador, passando o denominador para o outro lado multiplicando, eu obtenho essa expressão simples aqui, esse termo existe nos dois lados, ele pode ser simplificado. Então, aqui eu tenho uma igualdade. Quando que essa igualdade vai ser verificada? Alguém poderia dizer, quando a impedância de εᵗ for igual a 377. Aí seria proteger o ar, usar o radome de ar. Radome de ar não protege, não existe. Então, e nós já tínhamos visto, então, que εᵗ é menor do que 377, logo não pode ser igual. Então, a única possibilidade dessa igualdade ser verificada é a tangente ser igual a zero. Quando que a tangente de um ângulo é zero? Aqui nós temos o gráfico da função tangente. Então, a função tangente vale zero para ângulo zero, para o ângulo π, 2π, 3π, de maneira geral para múltiplos de π, certo? No meio 2, no radome, no dielétrico, β2, vale 2π sobre λ2. E daqui eu tiro diretamente, então, que o radome tem que ter uma espessura L igual a múltiplos inteiros de meio comprimento de onda. Se eu quero utilizar o radome o mais fino possível, eu vou utilizar o menor n possível. Não posso utilizar n igual a zero, senão a espessura é nula. Mais uma vez, não tem radome. Certo? O passarinho vem e suja a antena. Não é o que eu quero. Então, a espessura mínima prática é obtida fazendo n igual a 1. Portanto, a espessura mínima é meio comprimento de onda. Comprimento de onda onde? No próprio radome. Lembre-se que o comprimento de onda no radar, no ar e no radome são diferentes. A frequência é a mesma, mas a velocidade de propagação e o comprimento de onda são diferentes. Então, o radome tem que ter uma espessura mínima igual a metade do comprimento de onda nele próprio. Um exemplo numérico aqui, se a frequência de operação fosse 10 GHz e o dielétrico tivesse um Yr igual a 2,25. Nesse caso, a velocidade de propagação no radome seria de 2 vezes 10⁸ metros por segundo e o comprimento de onda no radome seria de 2 centímetros. Consequentemente, a espessura mínima seria a metade disso, seria de 1 centímetro. Então, eu teria casamento de impedâncias e a onda se propagaria sem reflexão quando encontrasse o radome. Mas atenção! Se a frequência for alterada para outro valor, era 10 GHz. Se eu altero para 8 GHz, por exemplo, o comprimento de onda vai mudar. Então, o comprimento de onda que era 2 centímetros passou a ser 2,5 centímetros. Como o radome tem 1 centímetro de espessura, isso não corresponde mais a meio comprimento de onda. Então, a impedância de entrada vai mudar e vai deixar de ser 377 ohms e vai passar a ser esse valor complexo dado aqui. Isso resulta num coeficiente de reflexão que é diferente de zero. Para esse valor de coeficiente de reflexão, eu verifico facilmente que eu vou ter 5,7% de reflexão da potência incidente. A potência refletida vai ser 5,7% da potência incidente. E eu vou ter, então, reflexão que é o que eu não queria. Então, o radome só funciona perfeitamente bem sem reflexão exatamente para a frequência na qual ele foi projetado. Ele foi projetado em 10 GHz, ele vai funcionar sem reflexão em 10 GHz. Se eu variar um pouco para cima ou um pouco para baixo a frequência, eu vou começar a ter reflexão. Então, a gente diz que o casamento de impedâncias é de banda estreita. Ele funciona perfeitamente bem em 10 GHz. Para frequências próximas de 10 GHz, ele continua funcionando razoavelmente. Se eu me afastar muito de 10 GHz, ele vai ter reflexão e vai deixar de funcionar. Qual seria, então, o princípio de operação do radome? A ideia é esta aqui. Eu representei, então, o meio 1, ar. O meio 2, radome, dielétrico. Meio 3, ar de novo. Eu coloquei as ondas aqui, como se fossem incidências oblíquas, inclinadas, só para facilitar a visualização. A incidência continua sendo uma incidência normal. O que eu quero? Eu quero que não haja ondas refletidas no meio 1, ou seja, as ondas refletidas R1 na primeira interface e R2 na segunda interface se cancelem. Quando elas vão se cancelar? Quando elas tiverem fases opostas. Quando elas tiverem oposição de fase. A defasagem entre elas deve ser de 180 graus ou pi radianas. Nós sabemos também que o meio 1 é ar, o meio 3 é ar. E o meio 2 é o dielétrico, com uma impedância menor do que a do ar. Se ele tem uma impedância menor do que a do ar, eu tenho um coeficiente de reflexão negativo na primeira interface e positivo na segunda interface. Então, eu tenho reflexão com inversão de fase aqui na primeira interface e reflexão sem inversão de fase na segunda interface. Ou seja, se o L aqui fosse aproximadamente igual a zero, não teria nenhum tipo de defasagem ao longo do percurso, R1 e R2 já estariam em oposição de fase e se cancelariam. Certo? Se o L não é tão próximo de zero assim, é necessário que o percurso adicional, a onda vem aqui, anda aqui e volta aqui, esse percurso adicional que é igual a 2L tem que ser múltiplo inteiro do comprimento de onda para que essa defasagem de 180 graus, R1 e R2, se mantenha. Então, 2L tem que ser igual ao múltiplo de comprimento de onda. Então, essa é a expressão que a gente já tinha obtido antes, que para que não haja reflexão, a espessura do radome tem que ser múltiplo de meio comprimento de onda. Por isso que o nome desse tipo de casamento é casamento de meia onda. Observação importante. Em baixas frequências, será que em baixas frequências os comprimentos de onda são muito grandes? Talvez eu tivesse que usar um radome com uma espessura gigante, muito pesado, muito caro, isso é inviável. Em baixas frequências, o radome é feito com uma espessura bem menor do que o comprimento de onda. De fato, como eu tinha dito antes, se esse percurso adicional aqui, L para cá, mais L para cá, 2L, fosse muito pequeno, muito menor do que o comprimento de onda, a defasagem introduzida nesse percurso de ida e volta daqui até aqui seria desprezível. Nesse caso, como R1 e R2 já têm fases opostas por conta da reflexão com inversão de fase aqui, mas não aqui, então, basta utilizar um radome com espessura bem pequena que eu vou manter o cancelamento. Por exemplo, para um radome com YR igual a 2,25, igual ao do exemplo anterior, e espessura de meio centímetro, a potência refletida é menor do que 0,02% da potência incidente na frequência de operação de 200 MHz. Em 200 MHz, nesse radome aqui, o comprimento de onda é 1 metro. Verifiquem depois. Eu não vou utilizar um radome com espessura de meio metro, isso é muito grande. Se eu utilizar meio centímetro, ainda assim, a reflexão é muito pequena, desprezível. Então, para baixas frequências, por exemplo, frequência de TV, frequência de rádio FM, eu posso utilizar um radome com uma espessura bem pequena que não vai haver reflexão significante. Vamos ver mais um exemplo numérico, então. Exemplo 6. Agora, um problema de ótica. Deseja-se revestir um bloco de vidro, então, aqui está um bloco de vidro, que tem índice de refração 1,52, com um filme dielétrico, uma camada dielétrica com espessura L, para evitar ondas refletidas na frequência de 600 Terahertz. 600 Terahertz corresponde à luz verde azulado no espectro visível, e o comprimento de onda é de 500 nanômetros no espaço livre. No filme fotográfico, vai ser um pouco menor do que isso. A frequência é igual ao comprimento de onda muda. O que se pede para determinar? No item A, a porcentagem da potência refletida antes da aplicação do filme, então, sem filme aqui, ar vidro quanto é refletido, e depois o índice de refração e a espessura mínima do filme dielétrico a ser depositado no vidro para evitar a reflexão. Então, as impedâncias, são três impedâncias diferentes agora. O Eta 1 é ar, 377 ohms. Eta 2 e Eta 3 têm que dividir pelo Epsilon R correspondente. Está certo? A raiz de Epsilon R, é o que a gente já tinha visto para meios não magnéticos, é o índice de refração. No caso do vidro, o índice de refração foi dado 1,52. Consequentemente, a impedância intrínseca do vidro é 377 dividido pelo índice de refração do vidro. Isso resulta em 248 ohms. Então, a impedância do ar é 377 ohms. A impedância do vidro é 248 ohms. são diferentes. Se eu não tiver a camada de filme dielétrico aqui, vai haver reflexão entre ar e vidro. E é justamente isso que pede para calcular no item A. Então, sem o filme dielétrico, eu tenho que o coeficiente de reflexão ar-vidro é impedância do vidro menos a impedância do ar, dividido pela soma. Isso resulta em menos 0,206. Eu tenho reflexão parcial com inversão de fase. A potência, ou densidade de potência, ela depende do quadrado do módulo do coeficiente de reflexão. Então, elevando isso ao quadrado, dá 0,042. Consequentemente, eu tenho uma reflexão de 4,2% da potência incidente. Isso é um valor que pode ser grande, particularmente se depois eu tiver várias interfaces ar-vidro. Tenho muita reflexão. Então, eu não quero que haja essa reflexão. O que eu vou fazer? Vou colocar entre o ar e o vidro uma camada com espessura L de um filme dielétrico para fazer o casamento de impedâncias. É o item B. É o que a gente vai ver agora. Como eu tinha dito, então, agora eu tenho três meios diferentes. No radome, eu tinha ar, dielétrico, ar. Agora, eu tenho três materiais diferentes. Ar, filme dielétrico e vidro. E para evitar reflexões, é necessário que a onda que ela vem aqui do ar, a onda incidente, ela vem do ar. Quando ela chegar nessa interface, nessa primeira interface, a impedância equivalente, a impedância de entrada que ela enxergue para lá, tem que ser igual à impedância de onde ela vem. Tem que ser igual à impedância do ar. Então, eta-in tem que ser igual a 377 ohms. Eta-in, a impedância de entrada nessa primeira interface, nessa interface mais à esquerda, é dada por essa expressão. E isso tem que valer a impedância do meio 1, eta-1. Está certo? Bom, passando esse eta-2 para o outro lado, dividindo, e dividindo o numerador e o denominador pela tangente, eu obtenho uma expressão equivalente. Aqui. Quando que essa igualdade vai ser verificada? A única possibilidade dessa igualdade ser verificada com essas três impedâncias diferentes é a tangente ser igual a infinito. Está certo? Se a tangente for igual a infinito, esses dois termos se cortam, eu tenho essa igualdade que pode ser verificada facilmente. Quando que a tangente de um ângulo vale infinito? Nós temos aqui no gráfico da função tangente, quando o ângulo for π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, etc. Ou seja, quando o ângulo for nπ mais π sobre 2. Nesse caso, então, essa igualdade simplifica para eta-2 sobre eta-3, que é igual a eta-1 sobre eta-2. Passo o eta-2 para o outro lado multiplicando, faço aqui o produto cruzado, e chego à conclusão que a impedância intrínseca do filme dielétrico tem que ser igual à média geométrica, a raiz quadrada do produto, da impedância do meio 1, ar, com a impedância do meio 3, vidro. Nesse caso, então, eu consigo o casamento de impedâncias. Certo? Como o β no vidro é 2π sobre λ, daqui eu tiro, então, que o L, o comprimento, a espessura do filme dielétrico, é dado para a expressão. Se eu quiser a espessura mínima, basta utilizar n igual a zero. Então, n igual a zero, eu tenho a espessura mínima, que é λ2 dividido por 4. Então, a espessura mínima do filme fotográfico para obter o casamento de impedância corresponde a 1 quarto do seu comprimento de onda. E qual deve ser seu índice de refração? O índice de refração a gente vai obter a partir da impedância intrínseca, que tem que ser a média geométrica etapa 1 e etapa 3. Fazendo esses cálculos, então, eu tenho que o meu filme fotográfico, filme dielétrico, tem que ter uma impedância de 305,8 ohms. Ora, isso é igual a 377 dividido pelo índice de refração, consequentemente, o índice de refração daquela camada dielétrica, daquele filme dielétrico, tem que ser 1,23. E o problema está terminado, certo? Quer dizer, não, ainda tem que saber a espessura, quanto vale a espessura. O comprimento de onda no meio 2, que é o filme, vale, fazendo as contas aqui, no meio 2, a velocidade da luz dividida pelo índice de refração, dividida pela frequência, resulta, então, num comprimento de onda no meio 2 de 406,5 nanômetros. E a espessura, então, do filme, a espessura mínima, é um quarto desse valor. Isso resulta em 101,6 nanômetros. Está certo, pessoal? Agora sim, está terminado o exercício. E qual é o princípio de operação desse casamento? Esse casamento é chamado casamento de quarto de onda, porque a espessura mínima tem que ser um quarto do comprimento de onda. A ideia é parecida com o que a gente viu anteriormente. Mais uma vez, eu desenhei aqui as linhas inclinadas, ainda que o nosso problema tenha sido equacionado como incidência normal, só para facilitar a visualização. Como eta1 do ar é maior do que eta2 do filme, que é maior do que eta3 do vidro, o coeficiente de reflexão nessa interface é negativo e o coeficiente de reflexão nessa interface é negativo. Lembre-se, o coeficiente de reflexão entre duas interfaces é sempre a impedância para onde ele vai menos a impedância de onde ele vem dividido pela soma. Nesse caso aqui, então, como a impedância a menor de todas é o eta3 e o eta2 é intermediário e o eta1 é maior, eu tenho coeficiente de reflexão negativo na interface 1,2 e coeficiente de reflexão negativo na interface 2,3. Ou seja, eu tenho reflexão com inversão de fase nas duas interfaces. Então, se essa espessura L aqui fosse desprezível, próxima de zero, R1 e R2 estariam em fase. Não haveria cancelamento. Para haver cancelamento de R1 com R2 é necessário que estejam com oposição de fase. Então, a defasagem entre eles tem que ser 180 graus, pi radiano. então, isso é conseguido com uma diferença de percurso que é igual a 2L que é o percurso adicional do raio 2 é 2L igual a λ sobre 2 sobre 2. λ sobre 2 sobre 2 é meio comprimento de onda. Meio comprimento de onda corresponde a 180 graus. Pi radianos, nesse caso, R1 e R2 vão chegar com fase oposta e eu vou ter cancelamento. Está certo? Bom, o que nós vamos ver na próxima aula? Nós vamos ver meios com diferentes materiais com várias camadas com diferentes interfaces vamos falar também em superfícies seletivas de frequência o que é isso quais as aplicações e por fim vamos mostrar pela última vez o nosso programinha de simulação para falar um pouco desse caso de reflexão de casamento de impedâncias usando por exemplo casamento de meia onda está certo? Como a gente viu para o radome só para ilustrar mais uma vez pela última vez nosso programa de simulação e verificar como as coisas de fato se dão está bom pessoal? Então até a próxima aula a próxima aula